Entre janeiro e abril deste ano, o número de contratações do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, foi de R$ 1,4 bilhão, valor 2,6% maior que no mesmo período de 2014. O fundo oferece financiamentos a setores da economia como campo, indústria e turismo. O fundo atende principalmente empresas e iniciativas de menor porte.